Ni hao pessoal, salve, tudo bom? Hoje vou falar de um tema que é o seguinte Se você quer aprender algo, faça Simples, né banal? Mas é que a gente tá num estado de muita informação A era da informação está em pleno vigor E bem, a gente tende a se perder no mundo das ideias A gente tende a adquirir muito conhecimento De muitas áreas diferentes Ir acumulando o nosso HD E aí uma hora a gente acaba se perdendo Nesse monte de informação E grande parte dela talvez nem seja utilizada De fato pra nossa vida Então a gente tem que ter uma seleção Um foco sobre aquilo que a gente está adquirindo de conhecimento E como aplicar isso pra nossa vida Tornar isso experienciável, aplicável, realizável Pra nós Agregar-nos como seres E aí já vai desde o sistema de ensino Lá quando a gente aprende um monte de coisa Sem querer julgar Já julgando Muita coisa que a gente aprende Que não é utilizada Eu aprendi muita coisa na escola Virou lixo Tá na minha lixeira Do meu HD Cerebral E aí que tá É importante a gente começar a direcionar Nosso conhecimento E até no sistema de ensino Deveria Do ponto de vista ser assim Deveria permitir ao estudante Direcionando o seu conhecimento Pra área que tem vocação A aptidão Que faz com amor E pra vida O que a gente tem que fazer A gente tem que Aplicar as coisas Na prática Sentí-las Experienciá-las O máximo possível Então por exemplo Vídeo no Youtube Eu posso pesquisar Estudar muito Vai me dar uma base Vai me dar um mapeamento Como fazer vídeos no Youtube Beleza Vai me dar uma fundamentação Vai me dar uma diretriz Agora eu só vou realmente saber Como fazer vídeos no Youtube Fazendo E a prática leva a perfeição Porque na prática Você encontra variáveis Que muitas vezes Não são exploradas na teoria Porque às vezes a teoria Ela tenta enxergar o máximo De variedades De variáveis Perdão Variáveis E só que nem sempre Ela vai conseguir atingir Todas as variáveis possíveis Num caso concreto Então aqui Pode acontecer muitas coisas Que a teoria não está abordando Então na prática Eu vou detectando E vou aperfeiçoando E refinando E bom Trazendo agora Para a arte marcial Que sempre gosto Posso fazer correlação O Kung Fu E o Tai Chi Shi ShiMe Não sei se você tem a ideia Eu tenho a ideia da consciência corporal Muito forte Então quando você executa Um movimento Você busca trazer consciência Para aquilo Você busca perceber e sentir O teu corpo Tá Então assim, digamos a diferença de teoria e prática Teoria Para socar, você coloca as mãos fechadas na linha da cintura Eu já quis fazer automático Você coloca as mãos na linha da cintura Transfere a energia do seu tanteno inferior Desloca ela para seu braço E ela vai sendo transmitida E você vai armando o movimento E o braço vai se estendendo de forma leve e relaxada Até que atingindo o seu... Ah, que chato, né? Puta, que coisa chata, né? Mas deixa eu terminar Até que você consiga desferir o golpe em seu oponente Transferindo a energia que você estava conduzindo para o seu braço Para o meio externo, quer seja seu oponente Que merda, né? Imagina se tudo fosse teoria, que saco A mesma coisa você estar navegando num site, na internet De repente abre a janelinha do HTML Começa a aparecer todos aqueles códigos, assim Tudo bem, aí que tá Você quer ver a imagem, você quer ver a foto Não quer ver ela codificada Só se você for editá-la Se você for programador, quiser programar e tal Aí sim, você tem uma função Mas, pô, é chato Aquele monte de código, entendeu? Imagina o meu vídeo agora sendo transmitido em código para vocês Não faz sentido, né? Então aí que tá A gente tem que trazer da teoria para a prática Então melhor do que você ficar na teoria É você aplicar Transferência energética Todas as coisas que eu falei Aplicadas aqui No caso concreto Como eu costumo dizer Você pode estudar sobre calor Mas só a experiência do calor vai te dar o verdadeiro conhecimento Ou você pode estudar sobre fogo O que o fogo gera Os efeitos Mas Quando você aproxima tua mão do fogo Aí você Armazena aquela experiência em tua vida E aquilo determina Preponderantemente tua diretriz de vida Tá Então assim Vamos buscar apresar pela experiência Pelo fazer Pelo agir Se você não sabe algo Comece a fazer Comece a tentar fazer Devagar Aos poucos E esse fazer vai te dando A experiência E a experiência vai te dando o aprendizado Sobre aquilo Claro A teoria é importante Porque ela vai te Dar o norte No centramento Mas a prática Leva a perfeição Ok Valeu Xixi Pessoal Um grande abraço Xixi 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 Xixi